A presidenta Dilma Rousseff vai visitar obras de integração do Rio São Francisco. O repórter Adilson Mastelari está no Palácio do Planalto e tem as informações. Perdão, Palácio da Alvorada. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Exatamente aqui do Palácio da Alvorada, onde a presidenta despachou hoje e teve algumas reuniões durante todo o dia. E nesta quarta-feira ela viaja para os estados de Pernambuco e também do Ceará e vai visitar cidades como Cabrobó e Floresta. Ela vai ver de perto como andam as obras de integração do Rio São Francisco. Importante lembrar que esse é um projeto do governo para garantir oferta de água a 12 milhões de habitantes de 390 municípios do Agreste e do Sertão. Não só de Pernambuco e do Ceará, mas também dos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Essas obras vão beneficiar regiões vulneráveis a secas e permitir o desenvolvimento socioeconômico desses estados. Além das áreas urbanas, também vão ser beneficiadas as populações rurais dessas regiões que vão dispor de água para poder criar o seu gado e também desenvolver suas lavouras. O projeto de integração do Rio São Francisco faz parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Renata. Obrigada pelas informações, Adilson.